Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês respondendo algumas perguntas muito comuns que eu tenho recebido nos comentários dos vídeos e também por e-mail. Eu fiz uma listinha bem rápida aqui do que eu vou responder e no verso a gente tem uma tabela para dimensionamento de tubulação de esgoto. Olha que maravilha, né? Então, vamos lá. Primeiro eu queria falar que amanhã no dia 28 de outubro o técnico da Dell vai na minha casa para tentar resolver aquele problema da tela. Pelo que eu falei com ele pelo telefone, ele vai trocar um cabeamento de alguma coisa lá que a Dell mandou para ele, mas particularmente eu acho que esse não é o problema. Eu estou mais esperançoso que ele vá até lá, que ele veja o que está acontecendo e aí sim, dê a solução para o problema. Eu acho que é um problema ou da placa ou de software, porque dependendo do programa que eu abro, ele apresenta os riscos de forma diferente. Então, isso me parece que é um problema de software, sei lá, não me parece um problema de peça ou pode ser que seja também, vai saber, não tem como saber, ele deve saber melhor que eu. Outra coisa que eu queria falar, que me perguntam, vou começar com isso, onde comprar e como ver. Bom, basicamente as empresas que vendem esse computador são a Dell, nossa, né? Claro. Submarino e também tem a Saraiva que vende e se você procurar no Buscapé, você vê que acho que Magazine Luiza também vende e assim, a melhor forma, né? O que eu indico fazer, primeiro de tudo, jogar no Buscapé ou no Zoom ou qualquer outro site que você queira aí de pesquisa de preço e ver onde está mais barato. Geralmente, o Submarino coloca umas promoções absurdas, só que muito rápidas, tipo, começa de manhã, acaba no meio da tarde. Então, se você ficar atento, você consegue pegar preço bom. Eu vi gente aí no canal que pagou R$3.600 no computador igual o meu, que na época eu paguei R$5.200. Então, você vê que dá para conseguir desconto muito bom. Quando eu comprei, o mais barato era o site da Dell, então não tinha muito o que fazer. Lembrando só que eu comprei esse computador parcelado, por isso que eu paguei mais caro assim, né? Se eu não fosse parcelar, eu pagaria mais barato, mas eu não aguento esperar. Eu tinha que esperar mais ou menos uma semana e meia para conseguir o dinheiro e eu não quis esperar. Então, preferi pagar juros, fazer o que, né? Eu sei que não é nada certo isso que eu fiz, mas a minha ansiedade é maior do que a minha indisposição de pagar juros. Então, faz parte, né? Mas vamos lá começar então. A primeira pergunta que eu separei aqui é sobre o Windows. As pessoas me perguntam como que reinstalo o Windows, né? Não assim a parte técnica de como reinstalar, mas se eu... Pode-se aproveitar a licença que já veio, por exemplo, vou colocar um SSD, quero passar o Windows para o SSD, tenho como reaproveitar a licença, tenho que comprar, como que eu tenho que fazer? Bom, eu quando fui instalar o meu SSD, eu não consegui reaproveitar a licença, porque a Dell simplesmente não mandou a chave. Eu não sei se caso você mande um e-mail para eles, se eles vão te mandar a chave. Eu, como eu, pela faculdade, eu tenho acesso aos softwares da Microsoft. Então, eu entrei lá no site da Microsoft, baixei o Windows, instalei, eu tinha a chave lá, beleza, tudo certo. Não me preocupei com isso. Se você não tem uma chave ou qualquer coisa que você possa conseguir uma chave gratuitamente, sugiro você, primeiramente, mandar um e-mail para a Dell, explicar a situação e pedir a chave, porque não é justo, você está pagando o Windows que veio na sua máquina. Então, não é justo, só você querer mudar de HD, você perdeu o Windows que você pagou, porque no preço do computador está embutido o preço do Windows, obviamente. Então, sugiro isso. Caso eles não deem, o que você pode fazer é clonar o seu HD para o novo. Isso pode trazer um problema, porque o seu HD, muito provavelmente, vai ser maior que o seu SSD. Então, eu não sei se você comprar um SSD de 1TB, mas o que eu sugiro fazer é criar uma partição só para o sistema operacional, no seu HD, e deixe uma partição livre para o resto. E aí sim, você copia a partição. Se você olhar o seu HD, você vai ver que ele tem, me parece que, 3 ou 4 partições padrão. Eu recomendo você copiar, e elas são pequenas. Uma é gigante, lá de 900 e tantos gigas, e as outras são 500 megas, 100 megas, coisa assim. Sugiro você copiar a partição que você criar para o Windows, e as menores. Por quê? Quando eu troquei de HD, e eu precisei, na verdade, eu troquei o HD, não que eu coloquei o SSD. Eu tirei o híbrido e botei o maior. Quando eu fiz isso, eu simplesmente instalei o novo e o Windows, o computador, apesar de reconhecer o HD, não consegui acessar. É como se o HD estivesse lá, mas não desse para usar, entendeu? Ele está, mas não está. E eu só consegui usar copiando as partições menores do meu HD híbrido para o novo. Provavelmente, essa partição deve ter alguma informação de sistema importante, que eu não me preocupei em ir atrás para ver, porque a partição era pequena, né? Mas deve ter, porque você também não consegue limpar essa partição. Então, essas pequenininhas devem ter alguma informação importante. Sugiro que você copie elas, né? Fazendo assim, você vai conseguir transferir, vamos dizer assim, o seu Windows para o seu HD novo, sem ter que precisar de uma chave e tal. Mas eu, assim, tenho para mim que a Dell seria meio que obrigada a te dar a chave, porque você pagou por ela, né? Eu só não fui atrás, porque realmente eu não precisava no momento. Então, é isso que eu queria falar sobre o Windows. Segunda coisa que eu queria falar, as entradas do HD. Me perguntaram se é SATA 3, se é SATA 2, o que é a M.2, é SATA 3 também. Então, vou explicar isso agora. O HD híbrido, a entrada principal, a primária, é SATA 3. O HD é SATA 3. O SSD, né? A entrada M.2, é M.2, não é SATA 3. M.2 é o nome da entrada. O que seria isso? É uma entrada menor, que eles chamavam de Mini SATA, né? M.SATA. Com o avanço aí da tecnologia, eles lançaram uma entrada, vamos dizer assim, modelo 2, né? Como o USB, tem USB, USB 2.0 e 3.0. Eles fizeram, vamos dizer, uma M.SATA 2.0 e chamaram de M.2. Então, o SSD, a entrada secundária é M.2, não é SATA 3. Então, se você procurar o SSD, você tem que procurar M.2. É uma entradinha pequenininha, você deve ter visto lá no vídeo da instalação do SSD. SSD, bem pequenininha, então essa é a entrada, né? Não faça confusão aí, porque isso pode te custar comprar uma peça errada e vamos evitar, né? Outra pergunta que me fazem muito é, ah, tal jogo roda, tal jogo roda em quantos FPS e tal? Obviamente, cada jogo é um jogo, não dá para precisar o número de FPS que vai dar em cada configuração, a não ser que a gente teste. Mas, os jogos atuais rodam nesse computador, independente de ser muito novo ou, vamos dizer assim, um pouco mais antigo. Me perguntaram de Minecraft aí, até a moça me falou, ah, mas é pesado, né? Esse jogo, né? As pessoas se confundem, acham que é leve, mas não é. Independente disso, o computador roda jogos atuais, ele roda BF1 no médio, ele roda Doom, então esses dois eu uso como parâmetro. E roda GTA V. Então, no momento você consegue rodar. Não sei dizer se vai rodar no High ou no Low, mas vai rodar. Então, assim, pode ficar tranquilo que pelo menos no Low você vai obter um desempenho satisfatório com o jogo. Podem ficar tranquilos, independente do jogo, né? Independente de qualquer coisa aí. Falando um pouco agora da garantia e do vazamento de luz. Me perguntaram essa semana que a pessoa comprou o computador e veio com vazamento de luz, se eu achava que deveria ou não pedir o suporte da Dell. Olha, isso é uma coisa muito particular. Eu, particularmente, não me importo com vazamento de luz. Se você está incomodado, é seu direito pedir o suporte, porque o computador não deveria vir com isso. Então, se você está incomodado, você acha que tem que pedir peça, não hesite em pedir, é seu direito, você pagou por isso. Então, não fique aí, ah, mas vou pedir por causa de um vazamento de luz. Talvez nem vai ficar pior, né? Perda de tempo. Isso vai de você. Eu não pedi, né? Não tive também vazamento de luz. Mas o primeiro problema na tela que eu tive, na mesma hora eu já entrei em contato com o suporte da Dell e eles foram muito atenciosos comigo. Vamos ver como vai proceder o resto da assistência agora, que vai se iniciar amanhã. Mas, por enquanto, tranquilo, pedi suporte. Agora, se você tem manchas na tela, e isso acontece, eu tive no meu computador antigo, aquela mancha mais clara que aparece, já vem geralmente, ou se aparece um ponto, alguns pontos mais claros, aí sim, peça suporte, porque essa mancha aumenta e isso vai te atrapalhar e pode vir a dar problema sério na tela, depois que a garantia venceu. Eu pedi o suporte da Dell para o meu outro computador para uma coisa totalmente aleatória, era ventoinha, não me lembro. Acho que o cooler queimou e eu pedi o suporte. Quando o técnico foi na minha casa e viu aquela mancha na tela, na mesma hora ele sugeriu que eu trocasse e já fez o pedido e trocou a tela para mim. Porque ele disse que aquele ponto vai aumentando e isso pode comprometer o uso da tela. Então, nesse caso, eu recomendo que vocês façam o pedido da garantia SIM. Outra pergunta aí que eu vou responder, as diferenças de modelo. Me perguntaram, ah, tem o modelo A10, o modelo A20, 7559, não sei o quê. Porque, bom, funciona assim, 7559 é o modelo da máquina Dell Inspiron 15 série 7000 Gaming Edition. O A10 e o A20 são os modelos de acordo com o processador. O A10 é o i5 e o A20 é o i7. A máquina é exatamente a mesma, só muda o processador e dependendo de como você pedir, pode vir também o Linux ou o Windows. Mas, basicamente, é a mesma máquina. Não se preocupem com essa diferença de modelo. Outra coisa, me perguntam muito, e eu tinha essa dúvida, se roda programas de... se roda Illustrator, AutoCAD, programas do pessoal de arquitetura, render, essas coisas. Eu faço engenharia civil, uso bastante o AutoCAD e uso também o Premiere Pro para fazer a edição dos vídeos. Roda tranquilo, não tem problema, principalmente com o AutoCAD. Instalei no SSD, abre muito rápido, não trava. Salva os arquivos muito rápido. Pelo menos dá minha experiência com os dois programas, perfeito. Eu creio que um render também vai rodar tranquilo, porque no meu antigo eu usava, né? Eu usei render, a minha namorada usou quando ela estava fazendo arquitetura, design de interiores, porque o meu computador era um pouco melhor que o dela, então ela usava o meu, rodava, claro, dava umas travadinhas, mas rodava tranquilo. Esse é muito melhor, cinco anos depois, extremamente melhor do que o meu computador antigo. Então não tem nem motivo para não rodar. Fiquem tranquilos que provavelmente vai atender bem a essa necessidade. Outra coisa, me perguntam, já perguntaram se pode usar DDR4, memória DDR4 em vez da DDR3L, porque não faz sentido ter essa memória. Eu concordo também que não faz sentido, mas não pode. DDR3L, esse L do nome, quer dizer L de low, né? O que isso quer dizer? A voltagem é mais baixa em comparação às outras memórias. Então, se você colocar uma memória DDR4, por exemplo, você vai ter problema, porque a voltagem vai ser maior, isso pode queimar componentes do seu computador, da placa, isso pode não ser instantâneo, mas com o tempo, e não precisa de muito tempo, queima. Então, jamais, em hipótese alguma, coloque outra memória que não DDR3L na sua máquina. Senão você vai ter problema, e a garantia não vai te dar assistência, né? Obviamente. Então, fique com a DDR3L, apesar de não ser a melhor opção do mundo, ser cara, não ser a mais moderna, etc, etc, etc. A sua placa, o seu processador, tudo é feito para esse tipo de memória. Se você trocar, você vai ter problema. Eu vi também, eu cheguei a ver na internet, um caso de uma pessoa que colocou uma outra memória e queimou um componente do processador, que dependia disso. Eu não entendo muito bem disso, mas o cara falou que queimou até um componente do processador e não utilizou o processador. Então, é melhor não correr o risco. Compra DDR3L, que é melhor. Não corra riscos. Por fim, a última coisa que eu ia falar é sobre se tem muita diferença do i5 para o i7. Essa é uma pergunta, deixei para o final, que é a pergunta mais recorrente, eu acho, do canal, e-mails. Tudo que eu recebo roda em torno dessa dúvida, dúvida que eu também tive. Então, vamos esclarecer esse ponto. A máquina com i5 e com i7 é exatamente a mesma. Claro que a única diferença do processador. A minha é i5. Eu pesquisei muito. Um dos motivos é que estava R$ 800 mais barato e eu não estava disposto a pagar R$ 800 por uma vantagem que não valeria para mim R$ 800. dependendo do que você vai fazer na máquina, talvez compense. No meu caso, provavelmente não compensou. E por quê? O i5 e o i7 são muito parecidos. A diferença de processamento, velocidade, etc. não vale R$ 800,00, para falar a verdade. Então, a não ser que você ache, que nem eu vi uma promoção da Submarino essa semana, que a diferença entre eles estava, acho que, R$ 250,00. Aí compra o i7, né? Por R$ 250,00, não vale a pena, né? Agora, por R$ 800,00, não vale a pena você pagar por um processador i7. O i5 atende muito bem a máquina, não tem problema com processamento, com nada. Então, na minha opinião, valeu a pena, não estou arrependido. Talvez hoje compraria o i7. Se tivesse numa promoção boa, igual essa da Submarino, compraria. Se fosse R$ 800,00, provavelmente eu não compraria, porque não vale R$ 800,00 a diferença de processador. É quase zero. Se vocês olharem no canal, vocês vão ver que muitas pessoas falam que a diferença é mínima. Então, não vale a pena. Se você está em dúvida, se a diferença está grande, fica com o i5, que vai te atender perfeitamente. Bom, é isso que eu queria falar, galera. Eu já estou com o meu computador aí há bastante tempo agora. Até agora, sem problemas, tirando esse da tela, que eu espero que o suporte resolva o mais rápido possível. Vou fazer um vídeo dando feedback do atendimento do técnico, vamos ver se ele entende mesmo do que ele está falando e se ele resolve o meu problema. E aí eu posto para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se vocês têm outras dúvidas, querem que eu responda, poste aí nos comentários ou me mande um e-mail. Eu vou arquivando todas e quando tiver um número razoável aí de dúvidas que eu acho legal, eu pego e posto para vocês, tiro essa dúvida aí de vocês, tá certo? Dá o like no vídeo, não deixa de se inscrever no canal para dar aquela ajuda aí para a gente. Até o próximo vídeo. Fui! E aí Obrigado.